Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abriso Nossa montaíno de água abaixo Se deixa vir aquela Porque você dá uma olhada nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor Seus carinhos não me faz dormir Me xinga quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom E já desmaça o velho seu Você se esqueceu Se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 92 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou fica comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não estou aguentando Decida E pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra ver se não tem nada bom Pra ver se não tem nada bom Muito obrigado 58 anos de emancipação política Obrigado a prefeita Gracietti Dantas Muito obrigado A senhora e toda a sua equipe Por trazer a gente aqui Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Pessoal do Seridol Muito obrigado Pra perceber o quanto Ainda aqui Pra todas as almas de vermelho aqui presentes E a som Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Esta dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje eu choro de ciúme Ciúme até do perfume Que ela deixa no salão Gastão, amigo Apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Leito na gaita Cleito na gaita E o culpado foi eu E o culpado fui eu E o culpado fui eu E o culpado fui eu Me traga mais uma garrava E hoje eu vou me embriagar Quero dormir para não ver Outro homem em meu lugar Em meu lugar Ao vivo Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Correndo de vontade Querendo me amar Suspendo a saída Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me bebedar de amor Caí dos braços seus O nosso gás é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Manda de paixão Ser pó e do arrocha Dos ceclados Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Correndo de vontade Querendo me amar Suspenda a saída Por favor Vou tomar uma dose de amor Se meu amor me chama Lá vou eu Me bebedar de amor Caí dos braços seus Nosso gás é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enlouquece Manda de paixão Ao vivo Desenvolvimento 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 Paraíba 58 anos E emancipação política De 5 Volume 2 Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem Nem pra onde vou De onde vem Não importa Pois já passou O que importa é saber Para onde vou E amanhã O que eu tenho É quase nada Mas tenho som Como abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo É uma palhoça No canto da cega Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem o violão Que é pras noites de luz Tem o amor Que é minha Que é sua Vem morar comigo Tema Meia senhorita Vem morar comigo Doce Meia senhorita Vem morar com meu Eu Vem morar com meu Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem o brilha E eu não, que é pras noites de lua, que é minha e que é sua Vem morar comigo, meia senhorita, doce meia senhorita Vem morar comigo, senhorita, vem morar comigo Senhorita, comigo, senhorita, vem morar comigo Senhorita, comigo Uma noite de sonho ia sair, procurando emoções diferentes E depois de algum tempo parei, curioso por certo ambiente Onde muitos tentavam encontrar o amor numa troca de olhar Na galeria do amor é assim Muita gente à procura de gente A galeria do amor é assim Um lugar de emoções diferente Onde a gente que a gente se entende Onde pode se amar livremente Numa noite de sonho ia sair Encontrei o lugar que eu buscava A galeria do amor me acolheu Bem melhor do que eu mesmo esperava Hoje eu tenho pra onde fugir Quando a insônia se apossa de mim A galeria do amor é assim Na galeria do amor é assim Muita gente à procura de gente A galeria do amor é assim Um lugar de emoções diferente Onde a gente que a gente se entende Onde pode se amar livremente Onde a gente que a gente se entende Onde pode se amar livremente Quando anoitece lá fora Me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo era um pavo de mel Ah, esse amor inocente Era pra toda vida Jamais entre nós Vem a Deus em partida A nossa paixão E a custo de céu Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando peço os olhos ainda te vejo E sinto as batidas do seu coração Há tanta coisa bonita De um amor tão puro Parece mentira que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Eu no trilho do tempo O trem do destino Que foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação Solidão E nessas vidas de volta Da minha saudade Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Da recordação E no trilho do tempo O trem do destino E foi te levando por outros caminhos Deixando-me aqui na estação Solidão E nessas idas de volta Da minha saudade E de um endereço da felicidade Fiquei brisoleiro Da recordação Amém De São Vicente e do Senhor Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que já estou em suas mãos Mas vamos imaginar no que vai ser de mim Se eu te perder o dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências E sozando as evidências Mas pra que me ver venhinho Se eu não posso me encantar meu coração Eu sei que eu sou louco por você Cheio de mentiras E negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero em você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas a verdade é que sou Tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Só vocês, só vocês Quem tá bebendo, quem tá doendo E nesse, 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 nesse A culpa é de Luiz Eu sei Cheio de mentiras Eu te quero mais que tudo Eu entrego a minha vida Só que Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer viver pra mim Obrigado Obrigado, São Vicente do Cine Dó Pessoal do Cine Dó Obrigado Ao fim Ao fim Amor, amor Mas eu te amo Amor, amor Amor Sinto vontade de te ouvir falar E vontade louca de te abraçar E provar pra você Que te adoro Ah, meu Deus, eu queria Como eu queria saber Meu amor, onde anda você? Como eu queria saber Como eu queria Quando se ama Mesmo sofrendo a gente é feliz E quando penso, digo estarrecido Como te amo tanto Ah, sim Ai, 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 ai Quando a saudade me dá Eu grito o seu nome baixinho E canto pra não chorar Ai, 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 ai Venha me dar teu calor Que o passado Testemunha esse possessivo Amor Minha cabeça perdida no ar Leva meu corpo a qualquer lugar Tentando encontrar solução Pro meu mundo vazio Sinto vontade de te ouvir falar Vontade louca de te abraçar Provar pra você que te adoro Ah, meu Deus, eu queria Como eu queria Como eu queria saber Meu amor, onde anda você? Como eu queria saber Como eu queria Quando se ama Mesmo sofrendo a gente é feliz E quando penso, digo estarrecido Como eu te amo tanto Ah, sim Ai, 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 ai Quando a saudade me dá Eu grito o seu nome baixinho E canto pra não chorar Ai, 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 ai Venha me dar teu calor E o passado E o passado Testemunha esse possessivo Amor 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 Se tivesse ainda a ilusão, pensei Coragem pra recomeçar o amor Bovagem, pois amor é assim, só o amor Agora é vida sem razão, porque Tentando orar, eu só rezei você A tua ausência mais e mais me bate Perdi o amor e devolver saudade Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor, meu amor Ao vivo Sonhei com você Direto de São Vicente do Ceridó Depois de muito tempo aguardado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e beijou-me com emoção E batando a paixão recolhida Do delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam Bafronha Do meu tradiceio Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor qual é triste É amor A guardar E não te vê E não te vê ... E, summou... E me encerra E matando a paixão recolhida Do delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor e saudade De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou no mundo E logo desapareceu Quando acordei não te vi De desespero E as lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem como é maravilhoso Sonhar com você Amor como é triste acordar E não se crer E não se crer Tamborieran E agora съem de interior Você olhou pra mim E não acreditou Talvez chegava no fim Tentou me seduzir Chorando me abraçou Seu corpo ofereceu Vejou, me suplicou Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse a Deus e saí Saí da tua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Me perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Só pra não te ofender Disse a Deus e saí Saí da tua vida Eu só representava O cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás E me passou pra trás Saí da tua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Mas agora vem a sua vez Mas agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Na hora do adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar Chega Chega O fim Desalviçante do Ceridó Paraíba Ao fim Você mediu Quando jurava Para mim Viver e dar Foi apenas Um escravo Da maldade Você quis Você lutou E conseguiu Você feriu Você feriu Os sentimentos Que a ti Eu dediquei Quantas vezes O seu prato Eu me enxuguei Por vez Agora Por mim Que chorava Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim Do nosso caso Na verdade Só nos três Eu recordo Ações Não toque em mim Hoje eu descobri Que você não é nada Não devemos Seguir juntos Nessa estrada É o fim Do amor Sincero Que eu senti Mas aprendi Fazer amor Pra te feliz Sem sentir nada Enquanto eu te amava Você me encantava Igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Você fingiu Você fingiu Você brincou Com a minha sensibilidade É o fim do nosso caso Fazer amor Mas aprendi Mas aprendi Fazer amor Pra te feliz Sem sentir nada Enquanto eu te amava Você me encantava De igual pra igual Quem sabe a gente Pode ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz 58 anos De emancipação política De São Vicente do Ceridó Zésio de Barimbá Mostra aqui Algumas canções Do nosso Mais novo CD Porta do meu carro Escancarado Sendado no vazio Da esquina O som Arregaçado Doce é certo E eu beijando Um litro de pinga E ela vem aí Pra mim E eu vou aqui pra É só chamar Queiro E ela vem aí Tá pouco se lixando Se eu morrer de amor Coração me encharcando Vem me chorando Lá em me invadiando Sive lá em cima E eu te estime Em paz Pensa no sujeito Que tá judiado Coração me encharcando Vem me chorando Lá em me invadiando Sive lá em cima E eu te estime Em paz Pensa no sujeito Que tá judiado A porta do meu carro escancarado Sentado no vazio da esquina O som O som O som Arregaçado Doce é certo E eu beijando Pensa no sujeito Que tá judiado Coração me encharcando Vem me chorando Lá em me invadiando Sive lá em cima E eu te estime Em paz Pensa no sujeito Que tá judiado Eu não fiz Mas o meu coração Pensa no sujeito E fugir dessa guerra Não tem jeito Eu tô com a bomba atômica No peito E a qualquer hora Pode explodir E fazer um estrago Em mim Estou andando Em campo unidado Furei a barreira De proteção Sem o coleto E sem munição Só meu alerta De cuidado Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Chorando ferido Fui infalível Mas não adiantou Minha missão De não ser Paz Chorando Falhou Fui atingido Tiro de amor Chorando ferido Fui infalível Mas não adiantou Minha missão De não ser Paz Chorando Afalhou Direto em São Vicente Do Ceridó Paraíba Que a qualquer hora Pode explodir E fazer um estrago Em mim Estou andando Em campo unidado Furei a barreira De proteção Sem o coleto E sem munição Com o alerta De cuidado Bandeira branca Fui atingido Tiro de amor Chorando ferido Fui infalível Mas não adiantou Minha missão De não ser Paz Chorando Tiro de amor Fui atingido Tiro de amor Chorando ferido Fui infalível Mas não adiantou Minha missão De não ser Paz Chorando 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 Tiro de amor Chorando Tiro de amor Eu fui ferido Fui infalível Mas não adiantou Minha missão De não ser Paz Chorando 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 Zezo de Banebá, ao vivo Pra todas as mulheres determinadas Aqui de São Vicente do Ceridó Minuto da Paraíba Caiu, tropeçou, levantou-se em rio Chorou, mas ninguém nem viu Nasceu para superar, sem reclamar Nesse mundo eu a mais desisti Foi treinada pra seguir Deu um tempo no atalho Sabe se valorizar o que é Mulherão da porra O Mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar Do frio ou do calor Mulherão da porra O Mulherão da porra Que é quando a sede vai Que da vida quer mais Do que morrer de amor César de Banebá Se a vida lhe oferece flores Ela esconde suas dores Se arruma, maquia e sai Se arruma, maquia e sai Do salto ela nunca cai Gosta de se vestir Gosta de se vestir e se portar É sexy sem ser lugar Sabe onde quer chegar Simplesmente ela Mulherão da porra Mulherão da porra O Mulherão da porra Que sai pra trabalhar Que é quando a sede vai Que da vida quer mais Do que morrer de amor Mulherão da porra Mulherão da porra Que sai pra trabalhar Não cansa de estudar Do frio ou do calor Mulherão da porra O Mulherão da porra Que acorda cedo e vai Que da vida quer mais Do que morrer de amor Tem que respeitar essas mulheres Tem que respeitar essas mulheres Valeu! Um dia duas caças de cerveja Uma semana três e toma menos jacatei Um mês é meu salário que se vai Tenho um ano teu fiado Que não aguento pagar mais É crise de amor Misturada com crise financeira Eu só vejo uma saída A saideira E se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no lado de Chico Já que a saudade dela Tá me dando feia O ven dela tá vazia Vai comprar lá Tinha cheia Se eu parasse de beber Tava rico Já que a saudade dela Tá me dando feia O ven dela tá vazia O ven dela tá vazia Um dia duas caças de cerveja Uma semana três e toma menos jacatei Um mês é meu salário que se vai Um mês é meu salário que se vai Um mês é meu salário que se vai O ven dela tá vazia O ven dela tá vazia Se eu parasse de beber Eu tava rico Tava sofrendo em Miami Não no lado de Chico Já que a saudade dela Tá me dando feia O ven dela tá vazia Pra comprar lá O ven dela tá vazia Pra comprar lá Tinha cheia Pessoal do Seridão Eu não tava aqui bebendo Se não fosse teu orgulho Se eu não tava aí sofrendo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara Pra esquecer Mas não consigo E você aí chorando louca Pra voltar comigo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim? Sabe aquele cara Que trabalha com você Sei que é só um amigo Que não tem nada a ver Mas quando me beija Do seu gosto Achei que era muito Limitado pro meu gosto Sabe que não gosto E mesmo assim Não faz nada É isso que me mata Mesmo conhecendo esse meu jeito Tão barrento Parece que não pensa E me trafoca Sabe que eu sou ciumento Se não fosse teu orgulho Você não tava aí sofrendo Você não tava aí sofrendo Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim? Eu aqui enchendo a cara Pra esquecer Mas não consigo E você aí chorando louca Pra voltar comigo Até quando? Até quando? Até quando? A gente vai ficar assim? Zézio de Barival Cerval E tu que acreditavas Mandar em todo mundo Por isso nunca foste Capaz de perdoar Pro véu e desalmado De todos tu que ria Fugem em cloras carinho Até por minha idade Aonde está teu orgulho? Cadê tua coragem? Tu hoje estás vencida Em cloras cálida Já vês que não é certo Amar sem ser amado E é sido derrotado Que lástima me dá Valdir 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 no coração Me alegra que tu sobras Que implorem Que implorem Que diminuem Assim frente a esse amor A vida é uma roleta Em que apostamos tudo E a dezembro foi dado O direito de ganhar Mas hoje a tua sorte Falta não vai chegar Falhar de coração Não vão desajogar Maldito E alegra que tu sobras E implorem Que implorem Que te unir Assim frente a esse amor A vida é uma roleta Que apostamos tudo E a dezembro foi dado O direito de ganhar Mas hoje a tua sorte Falta não vai chegar Falhaço de coração Falhaço de coração Não vão desajogar Não vão desajogar Não vão desajogar Não vão desajogar Que a tua sorte Nenhuma casa E nenhum anjo Será que já Eu não sei Eu preciso Só saber Quantas vezes Eu falei Pra que você Não me iludisse assim Me deixou Sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Dessa triste solidão O nosso quarto CD Dos 25 sucessos Dirante São Vicente do Seridó Ao vivo Ricardo Rufus Banda de grande Valeu Dê pra mim Dê pra mim Dê pra mim Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram os olhos tão bonitos Que eu sonhei em meu cor E apertava o meu corpo sem cessar Eu já me abo ao fim Diga pra mim Diga pra mim qual a razão Dessa atriz de solidão Diga pra mim qual a razão Dessa atriz de solidão Obrigado pela força Diga pra mim Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E deixou sempre a sonhar Vale agora, por favor Vale agora Eu preciso só saber Eu já me abo ao fim Diga pra mim qual a razão Dessa atriz de solidão Eu já me abo ao fim Diga pra mim qual a razão Dessa atriz de solidão Ao fim Ao fim Dessa atriz de solidão Vem ser que sucesso Um lugar para orar Eu iria com certeza Me mudar pra Fortaleza Caminal no Ceará Eu te amo Fortaleza E teu clima é uma beleza E teu movimento é bom demais Tuas praias são tão belas E eu sou louco, moré Por que me traz vida em paz? Fortaleza Quis honrar em mim você Fortaleza Acabou de esquecer Fortaleza Quis honrar em mim você Fortaleza Nunca eu vou te esquecer Por você já chorei tanto Venha enxugar meu branco E me leve com você Fortaleza Se pudesse Se babado já me desce Um lugar para orar Eu iria com certeza Me mudar pra Fortaleza Caminal no Ceará Eu te amo Fortaleza E teu clima é uma beleza E teu povo é bom demais E teu povo é bom demais Tuas praias são tão belas E eu sou louco, moré Porque me gravei bem mais Fortaleza Quis honrar em mim você Quis honrar em mim você Quis honrar em mim você Fortaleza Nunca eu vou te esquecer Nunca eu vou te esquecer Nunca eu vou te esquecer E me leve com você E me leve com você Alguém E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer E eu vou te esquecer Coração da minha E o coração da gente Pega, vem Eu me engolir Eu me amo Eu me lembro Coração da minha Coração da minha E o coração da gente Pega, vem Eu me lembro Eu me lembro Coração da minha Coração da minha E o coração da minha E o coração da minha Segura sororó Segura sororó E segura sororó Saudade jovem Nome de mulher Só pra fazer do homem o que bem quer Só pra fazer do homem o que bem quer Pega esse momento e chora E me põe meu dinheiro Se pode inexertamente Só na lembra só de ver Já não pode ser valente Só pra fazer do homem o que bem quer Quando a saudade invade o coração da gente Pega esse momento e curia o grande amor Quando a saudade invade o coração da gente Pega esse momento e curia o grande amor 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 Pega o grande amor Alvito Você deve ser sucesso Cheira na lua Sou um velho sacondelo lá no pé da serra Só tenho uma velha sacona que restou branca E a casa já de duta pele, já não presta mais E deram-me a chuva não cai E a chuva não cai, e a chuva não cai Chega na lua Você deve ser sucesso, ela é tão castigada O povo também já não tem mais medo Morde as crianças, me comem também Meu Deus, que eu sei razar, peço meu perdão Direito sobre o sangue no meu sertão Pra que o homem possa curtir É assim que acaba a tristeza aqui da minha terra Passou o dom e o que é do ver E minha sapona volta a jogar Sou um velho saconeiro lá no pé da serra Não tem uma velha sacona que restou branca Luiz Minha capa Luiz, Luiz, Luiz Em verão Meu Deus, que o meu verde não é tão castigado Solteiro mais começado no Brasil É assim que eu gravo a despeza Que da minha terra Nossa, não vou tão brilho que é do velho E minha zambona vai dar Olha a raça Ó o videiro, o videiro É assim que eu gravo a despeza Ó o videiro Ó o videiro Eu queria saber o que faço Pra agradar o mundo Se é brasileiro da mão Não importa que faca ou não E não devo morar nos meus passos A beira do aviso Para que não estava na braça Ele era tão bom Não queria saber dessa Do que eu sinto por ela O videiro Ela me me amava Nos braços de alguém Quem não sabe nem pensa Que um dia eu pulei a janela E andei apressado Pensando que logo ele vem Da vida eu não levo nada De jeito que a vida vem Depois de vez do ano Ninguém é ninguém Da vida eu não levo nada De jeito que a vida vem Depois de vez do ano Ninguém é ninguém Se me vejo parado Pensando nas coisas do mundo Eu às vezes duvido Que o povo tem a voz de Deus É que o homem às vezes Desenhe mais realizado Ao invés de dizer Parabéns Ele fala Paguita Da vida eu não levo nada De jeito que a vida vem Depois de vez do ano Ninguém é ninguém Da vida eu não levo nada De jeito que a vida vem Depois de vez do ano Ninguém é ninguém De jeito que a vida vem De jeito que a vida vem É pra mim ele É só Eu vim Mas vou dar De jeito que a vida vem De jeito que a vida vem De jeito que a vida vem Eu disse Eu me toquei De jeito que a vida vem Mas vou dar Sabe Com graças Música Todo tempo quando ré pra mim é pouco Faz dançar com meu vizinho numa sala de repouco Todo tempo quando ré pra mim é pouco Faz dançar com meu pensinho numa sala de repouco Ao fim Todo tempo quando ré pra mim é pouco Faz dançar com meu vizinho numa sala de repouco Todo tempo quando ré pra mim é pouco Faz dançar com meu vizinho numa sala de repouco Todo tempo quando ré pra mim é pouco Faz dançar com meu vizinho numa sala de repouco Alguém quando leva a minha boca Para as águas me fez eu laço, ela me rebou Alguém quando leva a minha boca Para as águas me fez eu laço, ela me rebou Alguém quando leva a minha boca 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 Tempo dessa noite que essa nossa não demora mais Qual que é essa noite eu tenho, não dá um Quer dar até a vida que eu te mando, não dá um Quer dar até a vida, não dá um Qual que é essa noite eu tenho, não dá um É tá Eu fiz a comida e não me dá um jeito Beija, beija, beija E a ternura de razões agarrencia a dor Pergunta e eu te respondo Quando amanhã se dá pra te esperar Esquicei, beijo Amanhã quero te parar É igual uma rosa como crie É só Ah, que essa luz Que eu tenho que chamar de virar E eu te ensino que a santa é a nossa É só essa luz que essa nossa não demora começar Ah, que essa luz que tu tem Obrigado. Obrigado, São Vicente e Celidó. Pessoal do Celidó também, muito obrigado. Pessoal que vem de outra cidade, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Prefeita Gracietti. Até a próxima, se Deus quiser. Pessoal do Som. Pessoal do Som, muito obrigado. 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 Minha maréina me beijando, feito também. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Os meus sapatos são Vicente e Celidó. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.